Viva a TV de cada dia, suas cores e sons perpassam a tela, rostos e vozes que estão presentes todos os dias para fazer companhia, informar e divertir. Parceira da história, sempre junto com o povo, buscamos o novo e recordamos o antigo e assim perpetuamos a magia da televisão. 21 de novembro, Dia Mundial da Televisão, uma homenagem da TV Sudoeste.